Música Você quer comprar um carro, quer comprar uma moto, quer trocar? Olha, a Top Vendas trata pra você com exclusividade a Feira do Automóvel aqui no Jardim Morumbi, em São José dos Campos. São 25 anos de tradição e olha que você vai encontrar carros pra todos os gostos e bolsos pra você. E se você não conhece, você sabia que a Feira do Automóvel tem um site oficial que lá tem todas as opções pra você conhecer? O site é www.classificadosdafeira.com.br e tem uma revista, olha que revista, muito bonita, né? Venha conhecer a Feira, são todos os domingos aqui no Jardim Morumbi com exclusividade aqui no Top Vendas pra você. E agora você vai ver as imagens dessa Feira grande, bonita, super popular que o Luiz vai te mostrar agora. Olha esse carro vermelho, lindo pra você, maravilhoso, vale a pena. 2012 é um Fiat Bravo completíssimo pra você, 1.8 por 38 mil. O telefone é o 981-10-6696, fala com o Carlos. Tem esse e tem muitos outros aqui na Feira do Automóvel. Não falei que tem mais opção? Olha só esse Classic na cor bege dourado 2008, abaixo da tabela, viu? 14 e 900, você leva com trava, com vidro e o som vai também. Quer entrar em contato? Fala com o Sebastião, telefone 981-71-1371. Você procura uma Saveiro? Aqui na Feira você já encontrou. Olha essa Saveiro branca, que bonita. Abaixo da tabela, o valor é 18.500, ano 2007. 1.6 flex, ar-condicionado, direção hidráulica MP3. O telefone é o 981-500-0477, fala com o Fernando. E chega ao final, mas essa cobertura aqui na Feira do Automóvel do Jardim Morumbi, aqui de São José dos Campos. Você gostou? Teve bastante opção, bastante carro, né? Pois é, quer comprar, quer vender, quer trocar? Venha para a Feira do Automóvel, o Top Vendo estará aqui novamente no próximo domingo. Obrigada, tchau!